O ex-vereador Lázaro Borges de Oliveira protocolou recentemente dois recursos para tentar cancelar a cassação de seu mandato. O procurador da Câmara Municipal, advogado André Franco, explica as influências de futuras decisões. Acho que é importante estar esclarecendo, né? Durante o andamento do processo administrativo, eles entraram com ação pedindo anulação do processo administrativo, alegando algumas nulidades, né? Várias nulidades, salvo engano em torno de dez nulidades e duas foram deferidas. O juiz entendeu que nós teríamos que sanar duas irregularidades no decorrer do processo para ele deixar o processo administrativo continuar. Isso foi feito, né? Nós sanamos as irregularidades apontadas pelo juiz e ele fez um despacho retificador, dando prosseguimento no processo. O vereador Cassado, juntamente com o seu advogado, fez um recurso em Belo Horizonte, no Tribunal de Justiça, que foi indeferido, né? Com o argumento de que as irregularidades já teriam sido sanadas. Então a gente entende que esse processo está praticamente encerrado, né? É, logicamente, que eles vão continuar tentando recorrer e às vezes até entrar com uma nova ação judicial que até o momento a gente não sabe de nenhuma delas e não fomos intimados de nada. Na ocasião, ele pediu pra gente desentranhar dos autos as petições que o advogado do denunciante tinha juntado posterior à denúncia. Aí a gente acatou o juiz e retirou do processo essas petições que ele tinha protocolado posteriormente. Coisa simples, que eu entendo que também não mudaria o resultado. Mas, né, foi alegado, o juiz pediu, a gente retirou e o processo continuou. Nós já temos um ofício do Tribunal Eleitoral, né? Que o presidente do foro, responsável pelo Tribunal Eleitoral, nos encaminhou já autorizando a fazer essa posse que foi realizada no dia de hoje. O vereador Vanderlei Rodrigues Rezende, professor de lei, já tomou posse. O ato de posse considerou o ofício número 050 de 2021, enviado à Câmara Municipal pelo juiz eleitoral José Alberto da Silveira. O recém-impossado vereador afirmou que trabalhará em prol da população em geral. O professor de lei foi questionado pelo repórter Gustavo Galvão a respeito da imagem do Partido Social Democrático PSD no município de Patos de Minas. Claro que a bandeira nossa é o esporte, mas sem esquecer outras faltas importantes, né? Educação, saúde, segurança pública. Mas nós vamos ter um olhar muito especial para o esporte. Eu acho que o esporte precisa muito. E na hora que falo de esporte, eu falo de saúde, eu falo de educação, eu falo de segurança pública também. Eu acho que tem tudo a ver. E nesse primeiro momento agora eu vi muito ouvir, ouvir, ouvir as pessoas, ouvir vocês da imprensa, para que a gente possa ter bastante discernimento de estar fazendo as coisas certas. e eu tenho certeza que com esse entusiasmo que nós estamos e o apoio de todos aqui da casa e dos nossos familiares e amigos, eu tenho certeza que nós vamos fazer um excelente mandato. Então, não foi uma surpresa para mim, foi uma surpresa para todo mundo, né? Você perguntava para alguém se esperava, ninguém esperava. Mas a oportunidade veio, quero agarrar com unhas e dentes, e com muito entusiasmo, com muita lealdade, com muita transparência. E eu tenho certeza que nós possamos, nós podemos e possamos fazer aqui um excelente trabalho. Agora é um processo de construção, né? Eu acho que a partir do momento que o trabalho for feito, as pessoas vão olhar com outros olhos. Nós não articulamos nada para que isso acontecesse, lamentamos muito, mas agora é vida que segue e tocar a bola e trabalhar, trabalhar e trabalhar.